Tem duas coisas que podem aparecer aqui no nosso rosto, pessoal. Uma é o chantelasma. São alguns acúmulos de gordura que podem aparecer ao redor do olho ou na região das pálpebras, normalmente na pálpebra superior. Esses acúmulos de gordura normalmente estão associados a pacientes que sofrem de dislipidemia, que tem o colesterol no sangue muito alto. Pacientes que tem colesterol muito alto, normalmente também, já tem plaquinhas de gordura ali no coração. Então fica atento com essa informação. Pacientes com isso têm maior risco de infarto e maior risco de AVC, o que a gente chama de derrame cerebral. Cuidado com isso. Se você tem essas plaquinhas, é importante você consultar o médico e já fazer o seu exame para ver como está o seu colesterol sanguíneo, seu triglicerídeo, fica atento a isso. Inclusive aqui no canal eu já falei sobre um exame que pode dizer como está a sua saúde vascular, a saúde dos seus vasos. Se você quiser saber um pouquinho sobre isso, clica nesse card que eu vou deixar aqui. Eu deixei um exame ali que você pode fazer um calculozinho ali na calculadora rapidinho que vai te ajudar com isso aí também. Agora na parte do olho.